Deixa eu apresentar a vocês agora o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? O Ronaldo, ele é usuário de Palme. É um dos euusopalme.com.br que ele mandou um e-mail pra gente. A Palme falou, não, temos que gravar com o Ronaldo. Dá uma olhada. O caso dele é muito legal. O Ronaldo há cinco anos, né? Ele sofreu um acidente e ficou com deficiências... Física motora. Física motora. Membro inferior e superior. Até no começo ele estava me contando que ele nem piscava o ovo. Era complicado. Agora ele já estava mexendo os braços. mexendo na mão, está voltando os movimentos e... Pô, ele está indo bem, super bem. Só que se não fossem algumas coisas que ele mesmo criou, ele estava na maior roubada. Exemplo, ele desenvolveu um trabalho... Ele é web designer, que é muito legal. Aliás, você queria dar uma louca para o pessoal lá da... Da Impacta. Da Impacta? Da Impacta. O que eles estão fazendo com você? É, eles ofereceram um treinamento, deixaram as portas abertas lá pra me oferecer o treinamento. Então, com eles eu me aperfeiçoou na internet e adquiro conhecimento pra mim desenvolver o trabalho para o meu cliente. Eles, inclusive, desenvolvem softwares para a Palme, é isso? Ensinam pessoas a desenvolver softwares para a Palme. Exatamente. Aí, se você está a fim de desenvolver software para a Palme, procura o pessoal da Impacta, depois a gente dá o telefone pra vocês. O que o Impacta é lá no www.impacta.com.br. É isso aí mesmo, legal. Bom, o que o Ronaldo faz é uma coisa muito legal. Você vai me contar a dificuldade de escrever, total, não dá pra escrever. É, não dá. Na caneta, no papel, não dá. Só sai garranjo? Só garranjo. Legal. Então, eu já usava o computador, o PCzão lá de todo mundo, né? Aquele PCzão ali, teclado normal, desktop e tal. Então, beleza. Aí, eu precisava estudar. Eu tenho muita vontade de fazer inglês, de aprender inglês, né? E conversando com a minha namorada, ela falou pro jornal, gente, tem que arrumar um jeito. Certo. Tem que arrumar um jeito. Não dá pra você ficar parado dentro de casa só com o seu computador aí. Como não dá pra carregar o computador nas costas, ela falou, vamos ver, vamos achar uma solução. Legal. Pesquisando na internet lá, descobri o Palme. Descobri o Palme, me apresentou, eu falei, será? Ô, Alessandra, não sei não. Pesquisei mais um pouquinho, eu falei, ah, vou encarar. E agora não fico mais sem o Palme. Não vive sem a Palme. Então, na verdade, o que ele tem é o seguinte, ele tem uma Palme 5X, que eu não vou desconectar aqui do teclado, se bem que é fácil, só puxar, não é isso? Tá aqui, ó, eu vou desconectar. Pronto, tá aqui, ele tem uma Palme 5X, que eu vou colocar de volta aqui, esse é o teclado da Palme, vamos ver se eu consigo colocar direitinho aqui, que eu não tenho as manhas de colocar. Coloquei, pronto. Ele tem o teclado daquele teclado que desmonta, que eu já mostrei pra você. Totalmente por causa. E aí, como é que você usa? Eu pego o meu adaptadorzinho, coloca ele. Ele falou que foi numa feira, e uma empresa que desenvolve ferramentas pra pessoas com Palme, e aí... Incrível. Ronaldo aqui. Não, incrível. Incrível. E aí eu toco o meu trabalho. Bom, o que eu quero mostrar pra você é o seguinte, cada um usa a Palme como quer. Ele também tava me contando que ele achava que a Palme era uma agendinha, não é isso? Depois ele descobriu que tem o Word, tem Excel, você pode pegar o Documents to Go, do computador grande, jogar pra cá, daqui, jogar pra lá, Hot 5, fazer e-mail. É o que todo mundo tá fazendo com o Palme hoje. E o caso do Ronaldo é um caso super especial, porque proporcionou a ele fazer coisas que ele não poderia fazer se não existisse Palme. Verdade? Verdade. Tava te contando, tô terminando de escrever meu livro também sobre a minha vida, né? Conto todas as aventuras antes do acidente, conto o acidente e como é a minha vida. Então, hoje eu ligo 50% vezes menos o meu PC, o meu computador de casa, com o Palme. As ideias tão na cabeça lá, eu, opa, preciso, preciso colocar. Então, em vez de ligar o meu PC, abre o Palme. Abre a Palme, muito mais fácil, leva no bolso, tira do bolso. Coisa que me impressionou, galera, muito nesse Palme a bateria. Dura? Ah, é, outro dia eu tava falando isso. Um absurdo. Já que você falou, eu vou contar. Eu, uma vez fui viajar, fui pra fora, fiquei há nove dias fora. Esqueci de levar o carregador, durou os nove dias. É isso que você queria falar, né? Então, esquece de ligar meu computador. Eu preciso descarregar minhas ideias em algum lugar. Manda a bala na Palme. Abre o Palme, pá, 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 pá. Vai lá e ali, fico horas, horas, digitando, digitando. Depois só vou lá, jogo no meio, tá tudo organizado. Mensagem de hoje da Palme, Ronaldo que deu. E a última mensagem que eu acho que nós dois vamos dar junto, tem que usar cinto de segurança, certo? Claro. É isso aí. Obrigado. Obrigado.